Olá pessoal, eu me chamo Henrique Magalhães, sou estudante de letras com língua inglesa na Universidade Federal da Bahia. Desde 2015 eu integro o grupo de pesquisa Cartografias da Infância, que é coordenado pela professora e doutora Mônica Menezes. A pesquisa, sobre a qual falarei brevemente, teve como fonte de fomento o PIBIC-AF, com tempo de duração de um ano, abarcando a segunda metade de 2021 e a primeira metade de 2022. O plano de trabalho teve como título Poética e Ilustração em John Birmingham. A pesquisa consistiu numa leitura crítica e comparativa de duas obras deste renomado e premiado autor de livros infantis, cujas obras são principalmente conhecidas por nos colocar diante de histórias que são cuidadosamente contadas a partir da perspectiva da criança, ao mesclar as singularidades do universo adulto e infantil, além do seu meticuloso trabalho com ilustração. As obras escolhidas para a pesquisa foram dois dos mais conhecidos livros de Birmingham, um intitulado Vovô e o outro intitulado Fique Longe da Água, Shirley. E foi a partir da leitura dessas duas obras que discutiu-se como o autor explora as forças poética, simbólica e narrativa, das imagens, estejam as imagens em diálogo ou não com o texto verbal. E a partir disso, como o autor, ele estrutura livros que acabam por romper temática e estruturalmente os modelos convencionais de literatura infantil. A pesquisa intenta também romper com a ideia de que livros ilustrados exigem menos competência diversificada e estabelecida de leitura. Traz uma série de reflexões que mostram como tal visão está diretamente ligada ao modo como uma grande parcela da sociedade lê a infância e ao modo como o setor editorial também encara esse público.